Vamos lá galera, mais uma quest secundária aqui em The Witcher 3 que eu peguei de um NPC, um deus ganancioso. Estamos fazendo ofertas para o deus supremo, é claro, você também pode pedir a sua ajuda, quer dizer, se tiver ofertas adequadas, ele rejeitou as nossas e amaldiçoou o vilarejo inteiro, o deus supremo, você diz, é a primeira vez que eu ouço falar dele, é alguma deidade nova, não, ele é antigo, reverenciado pelos nossos antepassados, dizem que foi assim, Roslávio de Oreton veio aqui para colher palha, de repente, sem motivo, um arbusto explodiu em chamas, então Roslávio ouviu uma voz vinda do chão, exigindo oferendas e obediência. Temos vindo desde então, trazendo presentes, em troca, o deus supremo nos guarda e protege do mal. Hum, é bem óbvio. Então, o que há de errado com as suas oferendas? Não precisa debochar de nós, pode ver bem que só trouxemos restos. Antes da guerra não daria isto nem aos meus cães, mas o que podemos fazer? São os tempos. E eles vão piorar. O deus supremo diz que se não tiver uma tira de bacon e um barril de cerveja, pelo menos, os rios se encherão de sapos, grilos e afins que devorarão as colheitas. Posso interceder por vocês com esse seu deus supremo. Tenho a impressão que nós nos entenderemos. Bem, suponho que tentar não machuque ninguém. Para falar com ele, você precisa ficar na frente do altar e gritar, Deus supremo, ajude um pobre coitado necessitado. Quem sabe ele ouça um estrangeiro? O deus supremo, ajude um pobre coitado necessitado, por favor. Como ouso perturbar o descanso divino mortal? Eu ouso perturbar porque quero que vossa divindade desfaça a maldição que lançou. Aqueles camponeses não têm. Eles devem trazer oferendas dignas ou todos enfrentarão a seca, geadas, terremotos, avalanches. Tenho dito. Avalanches? Aqui? E como ficaria isso? Sem resposta do deus supremo. Tudo bem. Podemos terminar a nossa conversa quando eu o encontrar. A voz veio do subsolo. Vinho. Ou melhor, vinagre. Alguém bebeu mesmo assim? Posso seguir o cheiro. Uma rachadura. É pequena demais para passar. Mais grande o suficiente para que o som saia. Alguém pôs uma ilusão aqui. O que? Quem ousa perturbar o meu ser divino? Geralt de Rivia, é um prazer. Esperava que o deus supremo fosse uma força corpórea, mas nunca esperei que fosse corpulento. Você engordou bem por conta dos camponeses. Por conta? Por conta? Não vai dizer nada sobre a ajuda que dei a eles? As bênçãos, absolvições, conselhos? Creia-me, esse povo precisava disso tudo. Cuidaria deles ainda se eles cumprissem com seus deveres. Mas recentemente, eles oferecem essas migalhas patéticas. Eles roubam das bocas dos seus filhos. E para piorar, você os amaldiçoou. E eu não vou desfazer a maldição até me trazerem oferendas dignas. Tenho que me contentar com feijão e trigo? Sem chance. E pode dizer isso a eles. Faz muito o que está neste buraco. Faz um século, mais ou menos. No inverno, me refugiei aqui. Fiz uma fogueira tão grande que as chamas atravessaram as rachaduras e queimaram os arbustos acima. Tossi por causa da fumaça e do nada ouvi um camponês. Uma voz do nada, ele disse. Um milagre. E foi assim que virei um deus. Está mais para um parasita. Talvez. Mas o que são Freia e Militelli, então? Exigem orações e oferendas sem dar nada em retorno? Pelo menos eu falo. Tive uma ideia sobre como resolver isso. É só eu te matar. Que eu não vou ter a vida mortal. Que eu te perco do... Pelo menos eu te matar. Pelo menos eu te matar. Com pilantragem com a fé dos outros. Merece tomar ferro. Não pensei duas vezes. Algo novo? Tenho novidades. O seu deus está morto. Era só um monstro comum, senciente, mas malvado, que tirou vantagem de vocês. Vocês passaram fome enquanto ele engordava. E eu acho que você vai ganhar mais experiência se você entrar num acordo com o... Gordão aqui. Porque eu não ganhei quase nada de experiência. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.